4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Português Tiago Machado subiu ao terceiro lugar da classificação geral da volta à França. Tiago Machado subiu hoje ao terceiro lugar da classificação geral. O ciclista português foi um dos grandes beneficiados. Português Tiago Machado também caiu e perdeu o terceiro lugar da classificação geral. De balão Tiago Machado caiu. Ser classificado do Torre a tentar sobreviver lhe claramente perdeu o lugar. Heróico Machado, como o jornal da equipe lhe chama, recorda a queda. A gente tem que não foi fácil e... Talvez está a fumar gelo acima, mas... A grande confusão Nas voltas De uma coisa velha A grande confusão Amém. Ora, Tiago, para quem nos está a ver, como é que te defines? Quem é o Tiago Machado? Eu sou o Tiago, acho que toda a gente sabe como eu sou, sou o amigo do amigo, sou uma pessoa de convicções fortes, quando digo não é não mesmo, mas raramente digo, portanto quem ouve o não da minha parte sabe que é irreversível e o resto é do conhecimento de toda a gente, acho que não fica bem nós estarmos a fazer um autorretrato, é melhor deixar isso para as outras pessoas que o façam e se não me agradar, se não me agradar tenho é que meter a viola ao saco e provar que eles estavam errados. Toda a gente sabe quem é o Tiago Machado, isto está mais do que dito, mas e antes de levar isto para outros campos, o Tiago Machado não é só ciclismo, o que é que fazes como outros hobbies? Ora bem, não tanto quanto gostaria, mas ainda faço alguma coisa, tenho a paixão pela música, gosto de arranhar um pouco a guitarra e baixo, acho que são esses os meus grandes hobbies e eu nunca considerei o ciclismo uma profissão porque poder fazer aquilo que eu amo e ser pago por isso é espetacular, o meu principal hobby é sendo de andar na bicicleta, eu desfruto muito andar na bicicleta e seja nos meus treinos, quando bom em sofrimento, seja nas corridas, como com os passeios que eu dou com o Martinho e agora mais recentemente com a Camatilda que já começa também a andar na carripa, na Zitadella, acho que o meu principal hobby é mesmo esse. E agora levando isto para a parte séria, a parte do ciclismo, aquilo que nos traz aqui hoje, como é que ingressaste na modalidade? Foi já no longico ano de 99 em que fui para pousar a Sara Magos e tinha lá a escola de ciclismo do Carlos Carvalho, em que eu os vié do apartamento onde estava a Moravioso a sair para treinar e ia chegar e pedi aos meus pais se podia experimentar, porque o meu desporto de eleição sempre foi na bicicleta, o ciclismo e eles o deixaram e a partir daí é a história que todos nós sabemos, foi algo que eu próprio não imaginava, de ter chegado onde cheguei e o meu grande objetivo de vida era um dia participar na Volta a Portugal e conseguir assim muito mais e estou satisfeito com isso. Que paralelismo fazes entre o ciclismo de outrora e o de hoje em dia? Infelizmente, o de hoje em dia, fora de Portugal, já está muito evoluído. Aqui não se pode pedir que se evolua porque as pessoas, e eu tenho todo o carinho por elas, todo o respeito, porque se não fossem essas pessoas fora a ver já não tínhamos formação, mas eles têm que se adaptar aos tempos e tentarem acompanhar o ciclismo lá de fora. E aqui em Portugal estagnou, estagnou, estávamos parados há uns anos atrás na formação, acho que isso é evidente, é evidente que não nos podemos agarrar só aos morgados e aos morgados e à bairrada, estamos a escapar o nome dos outros integrantes da equipa e mesmo aquele bicho também anda muito bem, não nos podemos agarrar só a esses ciclistas porque o resto da formação, ao meu ver, não está a ser trabalhada como deveria ser. Temos que nos adaptar aos tempos, temos que ver que o ciclismo evoluiu não só em profissionais, como também nas camadas jovens, em que é preciso novos métodos de treino e essas coisas. E acho que a minha geração tem, deveria ter um papel proponderante nisso e ainda bem que surgiu a oportunidade de eu ir para trabalhar com a formação porque quem me contratou acredita que nós poderemos dar um passinho mais aqui no que temos em Portugal. Costuma-se dizer até que o ciclismo é o desporto que vive do pai-torocínio e não o patrocínio. É verdade. Tu que passaste pelo mesmo, como é que também, e pegando-nos nesse tema, como é que é o apoio dos teus amigos, da tua família, como é que sentes esse carinho ao longo de todo este tempo? É muito importante e voltando a quando comecei, se calhar se não fosse a minha família, eu não tinha sequer chegado onde cheguei porque bastava eles terem dito que não, que eu não poderia ser ciclista e é fundamental. Agora mais recentemente, claro que quando estamos na luz da revolta, ou melhor, quando estamos no patamar mais alto, toda a pessoa que tem interesse em estar ao nosso lado, em ter a foto conosco, em dar a palmadinha nas costas. Mas depois quando há o reverso da medalha, em que uma época não sai tão bem e que entre isso surgem problemas de saúde, lesões que nunca tive a necessidade de as tornar públicas, a não ser aquela que fui apanhado no hospital e que toda a gente conhece, que foi a pericardite. Tirando isso, tive os meus problemas de saúde, tive as minhas lesões, mas nunca tive necessidade de tornar público, fui tratando isso em conjunto com a minha família, que é a minha mulher e com os amigos mais próximos porque, como eu digo, ficaram-se a contar pelos olhos das mãos aqueles que na realidade uma pessoa pode contar com eles. Sim, amigos, são poucos, como se costuma dizer. Amigos são poucos, agora conheci estemos muitos, é o que eu digo sempre também. É mesmo. Recordas-te daquele dia em que o professor te levou para o Boa Vista? Como é que foi esse despertar? Foi uma história curiosa porque eu já vinha fazendo boas corridas quando estava na Escola Ciclo em Pervão Carvalho, quando era subinteresse de primeiro ano, quando tinha 18 anos. E numa volta à Terra em Santa Maria da Feira suscitou logo o interesse porque ia a um grupo muito reduzido e eu era, a par do João Cabreira, eu era o único subinteresse que lá ia. E o João Cabreira, acho que mais velho do que eu, com 3 anos, era já o último ano subinteresse e aquilo despertou o interesse. E eu, por não ter-me alimentado bem, na última dificuldade, já quando estávamos a ponto de começar a descer, eu cedi e perdi algum tempo para o grupo da frente. Mas aí já começaram a ficar de olho em mim e depois num prémio que terminou em Bola de Colândia, em que íamos 9 fugidos ou 10 fugidos e eu, com aquela minha característica que é ferver muito pouco a água, virem-me para, acho que foi mesmo para o professor e disse Isto são profissionais de merda, foda-se, vai aqui o amador, sou o único que puxo e os outros não puxo, profissionais. E ele ficou já cada vez mais, como é que eu ia dizer, mais desperto. E na volta ao futuro, não estava a fazer grande corrida, estava em 11ª da geral, acho eu, e ligaram-me para o quarto do hotel, com o responsável do Boa Vista, a dizer que queria falar comigo para o ano que ia iniciar e eu disse, pô, uma pessoa fala no final da volta e nesses dias, quando saí para treinar, por exemplo, com o Joaquim Sampaio, o Joaquim Sampaio pediu-me o contacto por telefone e eu dei-o e nesse mesmo dia ligou-me o professor José Santos em que fez a proposta que achava que era suficiente para mim e eu disse, pronto, para mim é ok, a minha palavra está dada e no dia seguinte fomos ao VES a assinar porque eles não me conheciam ainda, não sabiam que a minha palavra dava mais que um papel assinado e é curioso que nessas mesmas semanas houve outra abordagem de outras duas equipas geradas em Portugal, de profissionais que me queriam contratar, mas além de já ter assinado, já tinha dada a minha palavra e já era irreversível. Palavra dada, palavra honrada. Ora, depois adesinas pelo Boa Vista, ingressas no ciclismo profissional, participas naquele ciclismo que era o teu sonho até então, há pouco dizia, já volto a Portugal, és o ciclista mais promissor em Portugal nesses anos todos e és tido em conta para ir para o World Tour. O que é que foi esse momento? Foi, isso nunca tive a noção do que isso significava, ser na altura a referência da modalidade, isso passou-me completamente ao lado, porque eu, é como eu digo, eu sempre desfrutei da bicicleta e só agora muito recentemente é que me apercebi do quão difícil era ter aquela regularidade que eu tinha, estar sempre ali entre os 10 milhões, 5 milhões, ganhar algumas vezes, só agora mais recentemente é que me comecei a perceber do quão difícil isso é e foi quando, puxando um bocadinho a ficha atrás, eu vi que realmente andava bem e sobre a primeira volta a Portugal, a única coisa que eu me recordo e que ainda deve haver em imagens do arquivo da RCP é quando vieram perguntar o que é que eu achava da toda, só disse, isto é um calvário e a verdade é que é um calvário mesmo, mas vale a pena, vale a pena uma pessoa sofrer ali cerca de uma hora para depois desfrutar cerca de 20 minutos e dar baixo feito uns tulinhos, sujeito a partir-nos todos, mas vale a pena. Acredito que sim, acredito que sim. Já no ciclismo estrangeiro, no World Tour, ganhaste algumas corridas, alguma que te criou mais aquele ego de conseguir? Ora bem, talvez quando ganhei o Contra Relógio em La Sarte, porque nem eu acreditava que eu ganhava o Contra Relógio, acho que a única pessoa que acreditou nesse dia foi o médico, porque é uma pessoa que ainda não tenho contacto com ele em relação de amizade, que era um médico belga, em que nós estávamos lá no Contra Relógio e ele foi um dos primeiros a partir, acho que eu, porque foi chegado ao sprint e eu não me estava bem colocado e quando eu chego ao autocarro, porque agora não há as regras, como agora uma pessoa que chega com o melhor tempo tem logo que parar lá e ficar a ver o chaparrão, essas coisas todas, na altura não era obrigatório e acabámos o Contra Relógio e eu fui para o autocarro tomar banho, porque na minha ideia o Luís Leão Sanches estava a correr e quem toda a gente conhece o Luís Leão Sanches eu sabia que, assim, ele vai bater o meu tempo e ainda por cima era um Contra Relógio cidadino, eu já estava de banho tomado, estava no autocarro, como sempre faço, gosto de me sentar na frente a comer a minha Santos e o médico veio a correr, todo contente, do lado das barreiras. Onde é que tens de ir ao pódio? Eu pensei para mim, pódio, mas não há juventude? Não, não ganhaste Contra Relógio assim? Eu ganho Contra Relógio e ele, onde estão lá, estou esperando a ir ao pódio? E pronto, essa foi, mesmo assim, eu consegui ganhar um Contra Relógio fora de Portugal. E no meio disto, desta época imensa que tens até então, algum objectivo que não foi cumprido, que tu gostasses e fosse um objectivo pessoal, digamos assim? Não era um objectivo pessoal, mas era uma coisa que eu merecia, pelo valor que as pessoas diziam que eu tinha, que era participar nos Jogos do Impos. Foi-me negado duas vezes. A primeira vez foi a equipa que não me permitiu que eu fosse a Pequim, porque era muito em cima da volta a Portugal. E eu, como era jovem na altura, até pontos que compreendi, porque acreditava no meu trabalho e sabia que haveriam mais oportunidades. Depois disso, em 2012, diziam que o percurso não se adaptava às minhas características e quem ganhou o Binocorob e o Rigoberto Urá, porque eu não posso comprar esses ciclistas, mas são mais ou menos os ciclistas das minhas características. E em 2016 estava doente e, após as análises que enviei para a Federação, eles acharam por bem de me levar, mas em 2012 fiquei um bocado triste e desiludido porque sabia que estava num bom momento naquela altura e para a opção técnica não me levaram. Ora, já depois, e tu já aqui o mencionaste, vais trocar agora um pouco o ciclismo profissional para abordar um projeto no ciclismo jovem, mas esta última época, e tu já tens esta decisão tomada há algum tempo, esta parte, como é que a viveste? Como é que sentiste? Foi duro, porque cada vez que se tirava o dorsal, aquilo dói, porque eu fui feito para competir, a verdade tem que ser dita, eu mesmo a treinar, há alturas que mando o que tenho para fazer para dar a merda e se me apetecer numa subida até que ir para o lado voo e que se lixe lá as séries e por aí fora. E agora que sabia que estava-se a aproximar o fim, cada vez que tirava o dorsal, que era mais uma que passava, era um sentimento muito duro porque vou ter que fazer as competições só comigo próprio agora, porque não vou deixar de ter adversário, mas é só comigo próprio. E pronto, foi duro, mas graças a Deus não tive aquele stress do pós carreira, como muitos atletas têm. Tive a felicidade de duas vezes se recordar de mim e saber da maneira que eu trabalho, que é uma maneira muito parecida com a dele, para estar no projeto que ele tem. E digamos que foi uma decisão totalmente ponderada esta parte. Sim, eu recebi uma mensagem duas vezes, já da noite, e ia dizer que percebeu de falar comigo que me ia ligar no dia seguinte. E quando ele me ligou, disse qual era o objetivo dele, e eu disse, primeiro perguntou-me se eu queria continuar a correr. assim, José, eu acho que ainda aguento mais um ano, mas só uma oportunidade de surgir. Eu vou aproveitá-la, não é? Porque isto não vai durar sempre, e as oportunidades, tu bem sabes, sempre as aproveitei e não vou deixar de desaproveitar. E ele disse qual era o projeto, eu pedi uns dias para pensar com a minha família, com a Cláudia, e chegámos à conclusão que a proposta era boa e que deveríamos aproveitar. e foi fácil. Nunca fui de grandes negociações, e houve uma altura que renovei um carré do chaco, o contrato foi falado em cima da bicicleta, que antigamente uma pessoa juntava-se a andar de bicicleta, que assim ele tinha a certeza que um dia por semana eu ia mais devagarinho, que ia sempre com ele, que ele quando deixou de correr não andava aí com o homem feito maluco, ele foi mesmo muito tranquilo, na paz do senhor, assim, assim, ele tinha a certeza que eu deixava de andar sempre todos os dias a top. Ora, tocaste aqui num ponto crucial, tu quem te segue nas redes sociais, referes sempre muito a tua esposa, a Cláudia, como é que ela entra aqui na tua vida, e o que é que, digamos, que ela representa para ti enquanto ciclista? O lugar dela não sei o que está garantido, porque depois vou maturar, agora depois tenho ali a miniatura que é exatamente a fotocópia do pai, eu dou o todo, e ela, pronto, a federante de grande parte da carreira foi mãe e pai a 90%, porque sempre pôs a carreira dela de parte, de certa forma, porque a minha já estava avançada e ela fez sacrifícios e agora está na altura de retribuí-los, não é? Tenho também agora, não tenho necessidade de andar todos os dias a fazer 5, 10 horas de bicicleta, não é? Basta-me fazer duas, uma hora e meia, ou seja, só para aliviar o stress e está na altura de retribuir, porque ela, sem dúvida, se não tivesse tido a Cláudia na minha vida, se calhar não tinha chegado tal longe onde cheguei. Tens alguma palavra que queiras deixar a quem te acompanhou? Opa, o obrigado, acho que não consigo dizer mais, porque foram um dos leitonas desta merda, e eles, eles te vão ser um aplauso, os adeptos. E os adeptos também têm algo a dizer-te e vamos dar-te em primeira mão um vislumbre daquilo que eles têm a dizer. Ui, isto é um marco. Tchau, que te desejo toda a melhor sorte do mundo e nunca te esquecerei, porque compartimos as primeiras pedaladas no mundo profissional, no Boa Vista, os dois. Desejo-te a melhor sorte do mundo e aqui estás um amigo. Sou simples, humilde, acho que foi também um dos melhores colegas que tive durante a minha carreira e o ciclismo vai ficar a perder a partir de hoje. Um verdadeiro apaixonado da modalidade, foi um bom colega, foi uma boa pessoa, teve um ciclismo, tive o prazer de privar com ele e ser colega da equipa dele. Aprendi muitas coisas, que ele trouxe esse conhecimento de vá de fora, quando teve no estrangeiro e certamente o ciclismo em Portugal, o ciclismo português vai ficar mais pobre com esta retirada do Tiago. Mas já chegou ao método de Eva, ele decidiu que este foi o método e tudo de bom para ele e sorte para o futuro. Foi assim que eu te conheci, olhar para trás contigo a andar na minha roda. E eu conheci-te a sofreres atrás de mim no BTT e a sofrer na Marquesa. Obrigada por estes anos todos, foi brutal, não é muito melhor dizer, fantasticamente. Passámos momentos espectaculares, sem dúvida que foi fantástico. Nunca mais me vou esquecer daquele shaker a despejar, proteína, foi fabuloso, vai ficar para sempre na minha memória. Olá Tiago, queríamos dedicarte umas palavras porque tu bem as mereces. Eres um atleta sem igual, eres uma excelente pessoa e um excelente amigo. Eres puro de coração, mas mais de tus virtudes como atleta. Has dado muito a este deporte, o continuarás fazendo nesta nova etapa. Estaremos a teu lado para acompanharte, como lemos até agora. Terás dado muito mais a esta família formando parte dela. Te queremos Tiago, continua assim. Olá Tiago, quero agradecer-te por me fazeres gostar do ciclismo, por fazer vibrar com o ciclismo e por fazer acompanhar o ciclismo. Para nós serás sempre um campeão. Forte abraço. Parabéns Tiago pela tua excelente carreira. Já te sigo bem antes de conheceres a Cláudia, dos tempos áudios da Madenox Boa Vista, em que partias os pelotões a meio e punhas toda a gente com dor de perna. Isto não é só mais um passo na tua carreira. A gente sempre te apoiou e vamos continuar a apoiar. É simplesmente o nível seguinte que é a seres diretor esportivo. Parabéns Tiago por os momentos bons que nos destes. Segue em frente. Eu sei que tens o coração muitas vezes à beira da boca, mas olha, é um mal de muita gente. Olha, boa sorte no futuro e força. Falar de Tiago Machado é falar de uma lenda do ciclismo. Podes contar sempre comigo e connosco. Tiago, o que é que é mais a dizer? Meus parabéns. Obrigada pelo exemplo que sempre foste ao longo dos anos. Obrigada pelo seu exemplo que terminaste a aula e conheci na língua. Seis giga. Vai Tiago. Não podia deixar de te felicitar por toda a carreira que tu tiveste. E agradecer-te muito por nos teres permitido viver esta modalidade de uma forma muito próxima. Na baleta, aos berros. Como estamos sempre a envergonhar-te em qualquer pelotão que a gente te acompanhou. Beijinhos e se faz para o futuro. Maris Lindo, obrigada por estes anos incríveis de ciclismo. Adoramos estar na tua baleta a gritar e a vibrar com a tua irreverência a correr em cima da bicicleta. Sempre a querer dar espetáculo em troca de muitas vezes de resultados. Nelson Martinho, que é o ciclismo. Por fazê-lo amar esta modalidade desta forma. Por ele querer sair para andar da bicicleta todos os dias. Inclusive hoje às 8 da manhã. Por fazer um vídeo com os braços no ar. E obrigada por teres corrido este ano e dar o privilégio a Matilda de poder emocionar-se às gargalhadas ao ver-te passar. Foram momentos incríveis que vivemos nesta baleta. E vamos continuar a viver agora neste meu novo curso. Vamos estar sempre ao teu lado para te apoiar. Eu, o Martinho e a Matilda. E vai ser muito bem sucedido. Tenham certeza. Um beijinho muito grande. I love you. Gratidão por tudo. E o meu pai. O primeiro foi de uma equipa que é espetacular. Foi da... Do Alvista. Depois da Rádio Saca. Depois da Catuxa. Depois da Catuxa. Depois da Catuxa. Também agora. Nesta altura do ano. É a Neiflapet. E ganhou algumas vezes. E todas as pessoas têm um ver. E se eu querer. Fica à espera de uma pessoa para estar. Acho que o Martinho terminou em grande. E não há nada mais a dizer. Obrigado por todo o teu percurso. E aquilo que eu te desejo. E o Pedro que está ali a filmar. Que não é tido em conta na imagem. Mas ele também deseja. É que... Obrigado por todos estes anos. E que agora. No teu novo percurso. Corra tudo. Pelo melhor. Obrigado. Música 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 Música